Ae, a polo começa, 30 segundos, semifinal, rapaziada, e quem quer batalhão pro Robito o que? Solta o beat de Guilherme, e vem, que hora é batalhão, Geral levanta a mão, os mano, asires, skatistas, lacão, Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os mano, asires, skatistas, lacão, Tem! Pronto pra Marta, o do rap, nesse rap, Moleque sabe que a polo vai rimando, agora ganha e é sem toque Até porque eu te conheço bem, metade da zima é pensador, uau É metade do facebook, já era, tchudão, maluco é sem dó Pros pensamento dele é o pensador, uau Já era mano, sem maldade, cê vai ser passado E vou fritar e agora que é bem interpretado A polo joga na levada, que é bem espiritual Porque não é uau, ninguém reage tipo uau Pra sua zima, que é chata mano, sabe que cê é cuzão Cê é só o Z3, ou já que é você fica sem reação Trinta segundos, tô rap, direito de resposta Só tu pedindo o Jay Leslie Aê Satisfação, só essa pô E se, um, 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 um Aê É tipo assim, tipo assim, tipo assim Aê Falou que a matal do rap vai interferir Depois da sequência, compor eu logo o outro rap com o Z3 Só que comparar com o Z3 é toda de tempo Quando eu fazer um e-pense, amassar em todas as faixas, eu me aposento Aê É só pra quem entende esse corre Fazendo o freestyle, aqui ninguém te socorre Falou de internet, a mensagem não é oculta Pra explicar meu freestyle, até o Google me consulta Aê, assim que eu faço é de coração Não sei se você entende, isso aqui é expedição Só que fazendo free, por aqui eu nem me estresso Na verdade, adianto ter liberdade, mas eu sei como eu me expresso Poucas ideias Barulho para quem gostou da rima do Apollo Barulho para do rap É isso, do rap 1 a 0 Aê rapaziada, quem tiver fumando 1 Dá uma pagada aí, ou então dá uma distanciada, mas bem pra lá, tá ligado? Demorou? Demorou? Poucas ideias Do rap começa, solta o beat DJ, leve É o freio mais do lado do vagão, mais racional Isso é batalha, terminal Isso é batalha, terminal É o síndio mais pesado da tribo que isso é freio Isso é batalha, caldeiro Isso é batalha, caldeiro Demorou? Rimana que eu não mando mal Isso é junção da batalha da aldeia Juntamente com a batalha aqui do terminal Você falou até de reação Só que pra rimar do rap que me empenhei Não adianta reagir triste Quando eu tiver rap, reagir amei Mano, o bagulho aqui é muito zica Tô fazendo free, nem vai se comparar Na verdade você ri, mas eu reajo como triste Só que eu tenho que rir, então depois eu dou um rá rá Mano, o bagulho tá zica Fazendo free, aqui não tem as flores A gente fala, kkkk Pena que cês entendem, é seguidores Mano, o bagulho tá zica Eu faço um freestyle por aqui E nesse momento, vocês só querem seguidores Eu quero seguir o rap por muito tempo Trinta segundos, essa bola de rita E que resposta? Só tô pedindo em Leslie Quero que você bata ele Quero que você bata ele Quero que você bata ele Ei, 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 ei Só que seu rap é piagem Vem coração pra sua passagem Rimando agora, cê quer falar de rá 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 Só que o Apollo é rap nacional Tipo o Sabotage, então é mu rá 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 Tio, cê vai morrendo pro Apollo Sabe que essa é a estratégia É internet, você é MC DJ Cê é o Fashion Wikipedia Tio, ô mano Cê vai morrendo pro Apollo Porque aqui é a tentativa que cê vai Mano, que agora o ano eu vou rimando Sabe que agora, mano, a tua casa cai Tio, sabe que agora rimando Apollo te mata até amanhã É KKK, gosto de cuscuz Mas eu quero que se foda esses clãs Tio, essa é a ideia certa Sabe, né, mano, que agora eu já passo E o freestyle que eu faço Mano, cê sabe que eu te amasso E quem que é terceiro cabuloso sanguinhado grito é o quê? Do rap começa, bate e volta Tô acima de cara Solta o beat DJ Leslie É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Gritem, hippies 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 Se cês amam essa cultura como eu dei a ditadura Grita, ele Não Ele Você falou até de destino Tem passarela e aqui eu vou me proceder Na verdade cê veio pra desfilar Passa Relaxa Eu quero ver Mano, isso daqui é freestyle na hora Fazendo só rima que cê não entende Isso daqui é do rap Isso é rap Eficiente 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 rap Ele é que sabe Apolo mata que é sem limite É de filho tipo a Gisele Pena Que o do rap encaixar nesse beat Oh, sei Tá morrendo pro Apolo Agora ele se acostuma Falou mal do trampo do Z3 Mas aqui no trap Não rimou porra nenhuma Para não rimou porra nenhuma Foi mesmo eu demonstro o meu proceder Falo mal Até do Z3 Mas nunca vou rimar igual você Mano, eu vou me fazer Isso daqui é freestyle Eu não sei se você entende o meu irmão Na verdade a gente falou o que a gente quiser Eu aprendi desde pequeno É liberdade de expressão Só que hip hop Isso é cultura Cê sabe que agora De falar no mic aqui Nada me impede Porque na verdade Cê é reação do Z3 Sou reação do mal Porque eu sou break bad Oh, sei Mas perdendo o mando Sabe que agora rimando Eu já te espanco Eu sou break bad Ele é o alter white Porque na batalha passou em branco Você falou até de reação Só que fazendo o free Isso não é esquema Eu não preciso de reação do Z3 Faço rap Eu não sei se você estoura na cena Eu não sei se você estoura na cena Isso aqui é improvisação Você falou que é rima Sem limite Com a cara de boizão Sem limite O seu cartão Só que sabe né meu mano Que agora esse é o problema Rimando agora Sua rima não é bacana Porque na verdade Como eu disse Os MC em cena Pena que cê não manda Uma rima insana Eu sei Vamos rindo mano Rimando agora Sabe a verdade Vem à tona Porque não é break in bed É prison break Não é cena Cê tá preso em zona Eu não tô preso em zona Fazendo o freestyle Eu tô É cheio de ódio Na verdade Você é o tipo de MC Em Netflix O rima é sério A vida é um episódio Mano o barulho Eu tá zica Fazendo o freestyle Eu cheguei E é simples assim Pode viver o seu episódio Minha vida É um filme sem fim Sua vida é um filme sem fim Minha vida é realidade Porque não é essa porra De Netflix Cê não entendeu Porque você que é isso Na verdade O apolo É o invasor da Matrix Mano Cê não vai entender Se quem rimando agora Sabe que agora Cê é mau cuzão Porque cê prefere a ignorância Ou seja Cê come um pedaço de carne Porque acha que é benção Pô, pô, pô Para não que esse terceiro Rádio aí, pô, milhão Para não parar Quem gostou Da rim pra tudo rap Para não parar Apolo É isso Apolo Primeiro finalista Da noite